Perfil House Decorações, um novo conceito de qualidade de serviço que você encontra aqui, falando de novo conceito de qualidade. Carpete de madeira R$25,90, linha Gibi Flora, fazemos em quatro vezes, sem justiça, com rodapé de cinto, tudo direitinho, pronto, em quatro vezes, uma, duas, três, quatro vezes. E um detalhe importante, pessoal, você comprou no tapete, você ganha de prêmio, um tapete de beira de campo pra não pegar friagem. Pessoal, vem pra cá. Vem lá, louca na Perfil House, erra o Japinho? 978, com estacionamento em frente, passou a maior praticidade, no telefone 6198-3340. Deixa a Perfil House surpreender você, nessa empresa você pode confiar. Então vem.